E aí pessoal, esse é um vídeo que gravei do painel da aeronave de instrução Piper Cherokee PA28A-140 com a matrícula Papatango India Zulu Quebec. É uma aeronave fabricada em 1973, monomotor, asa baixa, com 150 cavalos de potência a 2700 RPM. E estou gravando no pátio do aeroclube, é, pra variar ele está chovendo, né? Pra quem acompanha as notícias, está com risco de fechar por causa de um processo da Infraero. Pra saber mais, dê uma olhada nos noticiários ou acompanhe no meu Twitter. Eu estava aqui treinando a Nacelle, que é pra você se familiarizar com os instrumentos e ter mais agilidade nos checklists durante os voos. Mas durante a execução disso eu acabei preso por conta da chuva, mas vamos lá. Em cima nós temos o velocímetro, que mede a velocidade, e nessa aeronave está em MPH, ou milhas por hora. Bem à direita nós temos o horizonte artificial. Abaixo à esquerda temos o turning bank, ou indicador de curva. Bem ao lado temos o giro direcional. Em cima nós temos o altímetro. Embaixo, o climb, ou indicador de razão de subida e descida. E aqui em cima nós temos o VOR. Essa parte nós temos os instrumentos relativos à comunicação, rádio e transponder. E aqui nós temos os instrumentos. De esquerda pra direita temos o nível de combustível do tanque esquerdo, temperatura do óleo, pressão do combustível, pressão do óleo, nível de combustível do tanque direito. E aqui embaixo onde tem a chave temos os magnetos, o tacômetro, o primer, a manete de potência. E ao lado nós temos o controle de mistura, se é mistura rica, mistura pobre. Botão vermelho nós temos a master, bomba elétrica, farol de pouso e farol anticolisão. De esquerda pra direita, tá? E aqui nós temos o ar quente do carburador, o amperímetro e ao lado os disjuntores e os fusíveis. Um pouco em cima o controle de ventilação. E aqui nós temos o orímetro e aqui na frente temos a bússola. Bem importante na parte de navegação. Em cima um simples para-sol. O manche. Pra você controlar a aeronave. E nós temos aqui um botão pra você comunicar em rádio. O que mais? E aqui na parte de baixo, aqui tem também um rádio pra você falar. É uma outra opção pra quem não tem os fones. Embaixo o pedal e em cima nós temos os freios. Então o pedal é mais pra você controlar o leme de direção. E aqui nós temos a barra com o... Pra você controlar o flaps. E lá na frente onde tem a parte vermelha. É a seletora de combustível. Bem na esquerda é a seletora fechada. No meio é tanque esquerdo e do direito é tanque direito. E aqui nós temos os pedais. Os comandos eles são repetidos. Pra que as duas pessoas possam controlar a aeronave. Na parte de trás temos aqui o extintor. Na faixa verde. E dentro da validade. Isso também são um dos cheques. Que você tem que realizar na aeronave. Verificar se está na faixa verde. Se está dentro da validade. E lá naquela caixinha amarela. Também temos que verificar. Se tem óleo. Pra talvez. Numa necessidade. Você completar o óleo. Da aeronave. Então ele tem bastante. E bem ao lado nós temos uma pequena janelinha de ventilação. E é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Curta e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.